Música Vivemos na era da informação. A todo momento surgem novas tecnologias para facilitar a vida das pessoas. E aqui na LERJ não é diferente. Hoje nós vamos conhecer o setor de informática e ficar por dentro das inovações do Parlamento. Vamos lá? Música Olá, tudo bem? Com licença. Você que é o Adolfo? Obrigada. Então, Adolfo, a gente quer mostrar como que funciona e como que é dividido aqui o setor. Do setor de tecnologia, do setor de informática, além de um setor que obviamente provém infraestrutura para casa de rede, de computadores, né? Ser um setor também que ajude a pensar novas tecnologias para que possa aproximar o Parlamento do cidadão. Então, ser um facilitador, ser um setor também que pensa em inteligência e disponibiliza as novas tecnologias para os parlamentares e para aproximar cada vez mais o cidadão do Parlamento. Você citou as novas tecnologias, né? Como que elas podem aproximar a LERJ da população. O que o setor de informática pode contribuir nesse sentido e o que tem desenvolvido para casa? A gente está implantando o processo digital, né? Então, o processo de digitalização e de agilidade na parte toda de protocolo, na parte toda administrativa da casa, onde os processos vão poder tramitar... O que está no trâmite mesmo dos processos. Exatamente. Onde a gente vai, assim, o maior número de processos sair do físico para o digital, né? Podendo ganhar tempo de tramitação nos departamentos da casa, né? Estamos construindo um portal novo, em conjunto com o Proderge, com a comunicação social da casa. Um aplicativo, onde o cidadão vai poder baixar esse aplicativo nas lojas da internet e poder ver a disponibilização toda da pauta do regimento interno, do que acontece no dia a dia da Assembleia Legislativa. De poder acessar também o Alô Alérgico, que é um canal de comunicação com a casa e trazer suas demandas junto às diversas comissões da casa. E falando do site, o que muda? Layout, programação? O que tem de novidade para a população e para a própria casa? A ideia é que a gente lance um novo portal em toda uma lealtagem nova, para o cidadão poder ter facilidade no acesso às informações, quer dizer, agilidade nas notícias do dia a dia da casa, a informação em especial sobre os parlamentares, facilidade para que o cidadão possa acessar o seu parlamentar, aquele que ele votou, e possa ter contato, trazer informações, fazer perguntas, ter mais acesso ao mandato desses deputados. Para poder acompanhar melhor os deputados. Para poder acompanhar melhor o mandato, então, quer dizer, esse portal é um portal, enfim, uma linguagem onde o cidadão vai poder, com certeza, acessar com muito mais facilidade. E, paralelamente a isso, o aplicativo que a gente preparou para celular. Vocês também já apresentaram o Office 365, né? E esse Office, ele é bom para quem faz uso dos dispositivos móveis, o tablet, o smartphone, como que funciona? A gente fez toda uma transformação na parte de e-mail, quer dizer, dando mais mobilidade aos funcionários da casa, quer dizer, todo mundo agora pode ter o e-mail no seu celular, quer dizer, então, isso nas comunicações internas vai dar muito mais agilidade, quer dizer, na parte de telefonia também, com o uso do Skype, quer dizer, vai poder também... E os funcionários podem acessar também os documentos da nuvem, né, ter acesso para poder agilizar o trabalho também no dia a dia? No caso da disponibilização de informações que ele possa estar num horário fora do seu trabalho e ele poder acessar através da nuvem, quer dizer, sem usar tanto espaço também nos nossos servidores aqui da casa. E os servidores estão renovando alguma reformulação na casa nesse sentido? Um dos grandes desafios é, quer dizer, como a tecnologia cresce dia a dia, né, cada vez mais a gente precisa de espaço para guardar... Tem que acompanhar o avanço tecnológico. Tem que acompanhar o avanço tecnológico. Tem que acompanhar essas informações, quer dizer, para você ter um bom portal, é importante que você tenha um bom servidor para que armazene essas informações. Então, quer dizer, a gente está trabalhando também na renovação desses servidores para que a gente possa hospedar mais informações e isso dá agilidade também, obviamente, na disponibilização dessas informações, não só para os servidores, mas como para o cidadão também. Então, Adolfo, como que funciona aqui o AluAlerge na prática? Bom, aqui que é o dia a dia da operação de atendimento ao cidadão através do AluAlerge, tanto no WhatsApp quanto no 0800. Aqui são encaminhadas todas as demandas, reclamações, sugestões que depois são levadas às comissões. E o Anderson é a pessoa que coordena esse trabalho aqui no dia a dia, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 19 horas. Você que é o responsável aqui do setor, né, Anderson? Como que funciona aqui na prática? O atendimento, como o Adolfo falou, é de 8 às 19 horas, em dois turnos. Atendemos os cidadãos através de telefones, um chat e o sistema de WhatsApp agora. E as reclamações ou solicitações são feitas através de solicitação de informações sobre leis, sobre dúvidas de defesa do consumidor e até indicação de propostas de projetos de lei para casa. E quando a demanda do cidadão chega aqui até o AluAlerge, como é que é feito o prosseguimento dessa demanda aqui dentro? Nós cadastramos no nosso sistema e encaminhamos essa solicitação através de cartas às comissões, às empresas públicas e concessionárias. Estamos trabalhando junto às comissões e às empresas uma forma de diminuir esse tempo. Ou seja, em vez de encaminharmos cartas, trabalharmos com e-mail, que aí as solicitações serão atendidas com um prazo mais sério. Deixar mais agilidade nessa resposta ao cidadão. E por falar em agilidade, você tem sentido alguma diferença com a questão da implantação do WhatsApp? Sim, o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, que a população está utilizando com bastante frequência. E as solicitações são feitas automaticamente. Recebemos as solicitações e encaminhamos para as comissões. Os envios são enviados diários. Esse aqui é o setor de projetos especiais, Adolfo? É, aqui é o Antônio, que coordena o setor e está desenvolvendo alguns desses projetos que a gente conversou. Antônio, para explicar um pouquinho como é que funciona desses projetos na prática, o plenário sem papel, como é que foi desenvolver aqui e como que ele vai funcionar? A ideia é a gente conseguir fazer com que o deputado não use mais, realmente não use mais papel no plenário. Para isso ele vai usar um tablet. Nesse tablet ele vai ter à disposição dele a ordem do dia completa, que hoje a gente tem na internet uma parte dela, né? Essa ordem do dia é compilada depois e impressa através da mesa diretora. E ele vai ter acesso ao regimento interno. Além disso, obviamente ele vai poder votar nesse tablet. O tablet vai ter reconhecimento facial, então ele vai ter uma facilidade de não ter que digitar mais senha se ele não quiser, né? Pode ser que algum deputado queira ainda digitar senha. Além disso, a gente está falando em dois painéis eletrônicos novos, com televisões de altíssima resolução, podendo fazer transmissão de áudio e vídeo para o plenário todo, que vai facilitar também alguns eventos que ocorrem hoje no plenário e que a gente é obrigado a usar um projetor, hoje a gente vai passar a usar o próprio painel eletrônico. E o aplicativo para o cidadão? Como é que foi o desenvolvimento dele aqui? Como é que ele vai funcionar na prática? A gente consegue ver? Sim, a gente consegue ver um pouquinho. Na verdade, a ideia no futuro é ter um aplicativo muito maior, muito mais conectado, então a gente tem um iniciozinho de aplicativo aqui que já vai ser bastante útil. O cidadão vai poder ver, por exemplo, ter acesso a uma lista de deputados, né? Isso aqui é uma capa ainda do aplicativo, ele já está em desenvolvimento quase terminado, mas a gente já consegue ver algumas coisas aqui. Então eu posso entrar num deputado, por exemplo, que tem o perfil inteiro do deputado aqui, eu vou conseguir, inclusive, clicar no número de telefone do deputado e dedicar direto para ele. Então aqui eu tenho uma lista das comissões das quais ele participa, a biografia completa do deputado aqui. O cidadão, então, pode conhecer a história de cada deputado, saber quais as comissões que ele participa, se tiver alguma dúvida, já mandar um e-mail ou ligar diretamente. E informações adicionais, por exemplo, esse deputado aqui é líder de bancada, então aqui eu já consigo enxergar até na própria lista quais são os líderes, por exemplo. Não sabe qual é o deputado, não sabe exatamente qual é o nome dele, procura um pedacinho do nome dele ou do partido e o aplicativo já vai mostrar exatamente quem é. Aqui a gente vai ter também a ordem do dia. A ordem do dia é, na verdade, uma agenda, né? Uma agenda dos trabalhos do plenário. Então eu vou poder entrar aqui, por exemplo, e ver o texto da ordem. O texto da ordem do dia. O que está sendo votado naquele dia, o que está sendo discutido naquele dia. Já vai estar aqui à mão. Isso aqui é uma ferramenta muito legal para a população. O cidadão já vai conseguir acessar num dia anterior, de repente, saber o que vai ser discutido na comissão no dia seguinte. Exatamente. Ele vai poder buscar, na verdade, também. Digamos que ele sabe que vai ser votado uma determinada matéria em algum dia. Ele vem aqui, busca aquela matéria, já vai mostrar para ele exatamente em que dia vai acontecer e ele pode se programar para vir a plenário e assistir a votação. Regimento interno. A mesma coisa aqui, eu tenho o regimento interno da casa inteiro aqui dentro. Então, o cidadão ou o deputado, acontece muito também do deputado precisar consultar o regimento interno no momento de uma votação ou alguma coisa relativa ao trâmite processual. Ele já vai ter o regimento em mãos ali, que facilita, né? Eu também. Vai estar tudo aqui. A gente está lançando também um portal novo. E as notícias que estão sendo publicadas no portal todos os dias vão ser publicadas no app também. Ou seja, é simultâneo. A comunicação lançou para o site da Alerje, automaticamente já vai para o aplicativo. O cidadão já consegue ver tudo o que está acontecendo em tempo real, entre aspas, aí na casa. Ele consegue daqui, por exemplo, já compartilhar uma notícia? Sim, seguro. Redes sociais? Sim, ele vai ter um botãozinho aqui. Por acaso, não está nem aparecendo aqui. Mas ele vai ter um botãozinho de compartilhar e vai poder mandar por e-mail, SMS, WhatsApp, o que ele quiser. Muito bacana. O Alô Alerje, isso aqui é uma outra área que está sendo também retrabalhada. A gente já vai ter informação de todas as comissões que o Alô Alerje atende, todos os 0800. A pessoa vai poder ligar para os 0800 imediatamente. A comunicação vai ser toda integrada nessas tecnologias novas. Ele vai ter um chatzinho aqui que ele vai poder conversar direto pelo aplicativo com o Alô Alerje. Para não ter, ah, não quero usar o WhatsApp, vai no próprio chat do Alô Alerje e bate papo por ali. Pede uma ajuda e provavelmente a pessoa vai abrir um protocolo, vai dar um número de protocolo para ele. Ele vai poder acompanhar o andamento da solicitação dele depois. Perfeito. E a agenda? A agenda é a agenda de tudo que acontece na Alerje, que não é oficial, assim, oficial em termos de plenário. Não é a votação. O culto religioso que aconteça em um dos nossos auditórios, por exemplo, vai aparecer aqui. Obrigada, Antônio, por ter apresentado aqui o aplicativo para a gente pessoalmente. Adolfo, será que agora a gente pode conhecer um pouco mais do programa 3P? Vamos lá. A gente aderiu, a Assembleia Legislativa aderiu a 3P, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente. E a gente aqui, dentro da Diretoria de Informática, temos trabalhado não só na questão de terminar o uso de copo descartável, mas também na parte de TI verde. A gestão inteligente dos gabinetes, como é que vai funcionar? Bom, isso é um projeto que a gente está desenvolvendo, junto com o setor nosso que a gente criou de projetos especiais, preparando toda uma parte de um sistema, onde os parlamentares também vão poder, primeiro, ter uma parte toda de banco de dados, com informações, com cadastramento dos cidadãos, e podendo, não só o cidadão, mas o deputado, fazer uma comunicação. Como se fosse uma intranet. Exatamente, como se fosse uma intranet, onde ali já vão estar algumas respostas de ofícios, que aquilo possa ter um acompanhamento, que haja uma interação quando essa demanda chegar através do Alô Alérgica. Então, que a gente possa integrar todas essas ferramentas, dando agilidade, em especial, fazendo o menor uso de papel possível. A ideia é deixar a casa cada vez mais digital, né? Sim, essa é a intenção e o desafio nosso, quer dizer, dotar o setor de tecnologia da informação, não só ser um setor que provém computador, que provém rede, mas que também provém inteligência para a casa. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti